O Papai Chegou A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô na rede de luz, e eu tô na vida de paz Que sei o que eu sou do meu trabalho, assim pra lá Porque, que, com o outro lugar, que eu já ensino a minha Vão me descer a casa, de ser, 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 ser Eu tô no céu, sei o que eu sou do meu trabalho, assim pra lá Eu tô na vida, eu tô na vida, eu tô na vida, eu tô na vida Eu tô na rede de luz, e eu tô na vida, eu tô na vida, eu tô na vida O P É P Eu quero ser总, posso me diorigos U multa, 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 multa E 85% eu quero ver Can você melhor fare 不過 seu redor A todos eles ficaram Eu quero ser总 que não fique Mas depois você O que é isso? 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 O que é isso?